Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Está aberta mais uma sessão ordinária da Comissão Especial do Transporte Público da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Hoje com a temática das vãs e vãs escolares. Essa comissão tem se reunido ordinariamente todas as semanas para enfrentar a temática do transporte coletivo e as suas conexões. Nós aqui temos feito um diálogo permanente com o Executivo Municipal, com as empresas de transporte público e também com as atividades relacionadas que impactam no transporte público. Dentre elas, táxis, aplicativos e vãs escolares e vãs e o transporte através de vãs. Eu quero, desde já, fazer o registro aqui da presença do secretário Orião Ponce e dos convidados aqui das transportadoras. Transportes Bassaco, Gênios Transporte, Transportes Razeira e também do Silva Transporte, não, do Santaura Transportes Limitada. Também manifestar nossas boas-vindas ao senhor secretário Luciano Veiga Macedo, secretário de Trânsito do Rio Grande. Seja muito bem-vindo a essa casa. Nós vamos dar uma... nós temos tido a dinâmica. Eu já passo a palavra para o nosso vereador Pablo Pacheco, vereador relator dessa comissão. E desde já justifico que o vereador Admar Pozobon encontra-se em atestado médico, por isso nosso vice-presidente hoje não está presente nessa reunião. A dinâmica das reuniões tem sido da seguinte forma. Nós abrimos o espaço, as primeiras intervenções de cinco a sete minutos, e aí reinscrições após todas as falas. Eu vou lançar o debate a partir do histórico aqui, e aí abro, já deixo abertas as inscrições, falar com a secretária aqui para as inscrições. Um resumo das leis do transporte escolar. O transporte escolar é regrado pela lei 457, de 1997, e a vida útil do veículo, aquela oportunidade, ela estabelecia que a vida útil do veículo era de 12 anos. A primeira alteração foi feita pela lei 586, de 2008, que colocou a vida útil dos veículos de transporte em 15 anos. Essa segunda alteração, a segunda alteração ocorreu pela lei 5745, de 2013, que manteve a vida útil em 15 anos da data de fabricação e estabeleceu mais critérios. A não permissão da inclusão de veículos na frota de transporte escolar, cujo ano e modelo de fabricação seja superior a 13 anos, a contar da data de fabricação. Em veículos de transporte escolar com idade superior a 10 anos, a obrigatoriedade da expedição do selo de vistoria, cujo termo de validade é no máximo 120 dias. Tramitou nessa Câmara de Vereadores um projeto de lei enviado pelo Executivo no ano 2020, que estabelecia novas regras. Mas ele teve o parecer contrário, aqui no sentido de devolução para ajustes, uma vez que não havia tido, vereador Pacheco, o parecer do Conselho Municipal de Transportes a respeito dessa legislação. E, recentemente, na reunião de maio, aqui já maio de 2021, o vereador Admar Pozzobon solicitou, numa reunião com o Conselho Municipal de Transportes, que estivemos aqui, no dia 13 de maio, que esse tema fosse discutido e encaminhamentos fossem feitos para alterar a legislação. Então, nesse sentido, veja bem, nós estamos com uma comissão de transporte público e, a partir daí, a gente vai verificando que outras tantas legislações relacionadas ao transporte necessitam ser impulsionadas pela Casa. Então, esse é um breve histórico, eu deixo as inscrições abertas, nós não vamos falar só do período de renovação, mas do funcionamento em si, de como funciona a fiscalização, o momento atual. Enfim, todos são convidados a participar dessa reunião pública. Para aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelo canal 18.2, pelas redes sociais aqui da Câmara de Vereadores, pelo Facebook, pelo YouTube, fica à disposição o envio de mensagens, perguntas, que serão agregadas ao relatório do vereador Pablo Pacheco, para quem eu passo a palavra. Vereador Pablo Pacheco. Bom dia, senhor presidente, vereador Ricardo Blatis. Quero saudar também a todos que estão se fazendo presente, apesar desse dia de chuva aí, um trânsito intenso. Dia de chuva, o pessoal gosta de sair de casa de carro. Mas muito bom receber vocês aqui na Casa do Povo, a gente poder escutar um pouco mais e conhecer um pouco mais as demandas da categoria. Então, particularmente como relator, as vãs fogem um pouquinho do meu conhecimento, apesar de conhecer o regramento, que é a legislação vigente, diferentemente de outras modalidades que eu sou usuário. No caso, transporte coletivo, táxi, aplicativo, são transportes que fazem parte do meu dia a dia. E as vãs, não. A gente sabe da importância, da quantidade, a gente sabe do impacto na categoria, principalmente agora durante a pandemia, onde muitos ficaram limitados de poder trabalhar. E como relator, eu venho fazer a primeira provocação aos inscritos, que a gente sabe que está na iminência de ser alterada a legislação. A minha opinião particular é que pouco se deve ter a interferência do poder público em relação a uma atividade privada, mas já que existe uma questão de regulamentação, até porque existe o transporte escolar, o transporte de vãs para a prestação de serviço público. Então, eu trago essa provocação para os inscritos relatarem quais são as suas maiores dificuldades enquanto categoria e também sugestões para a alteração da lei, que através do relatório dessa comissão especial, nós remeteremos cópia ao Poder Executivo, também a órgãos de controle, caso se haja, tenha constatação de qualquer tipo de irregularidade, ou qualquer tipo de problemas que possam ser resolvidos dentro de vias legais, mas fica essa provocação. A pergunta é, quais são os problemas que os senhores enfrentam e quais são as soluções que os senhores podem trazer para a melhoria, tanto do trabalho dos senhores, quanto para o principal, que é o usuário. Lembrando que essa comissão especial, apesar de ouvir todas as categorias e entender as reivindicações de todos, nós temos que pensar sempre no principal interessado, que é o usuário. Sem usuário, vocês também não possuem fonte de renda. Então, nós estamos aqui, não para defender categorias, mas para defender o cidadão. Claro que passa por essa intermediação, passa pelo conjunto, pela harmonia de todos em relação ao transporte em Santa Maria. Então, repasso a palavra ao presidente e deixo essa pergunta para que a gente possa pensar junto ao relatório dessa comissão. Muito obrigado, vereador Pablo Pacheco, relator dessa comissão especial. Eu quero fazer uma necessária correção aqui. Eu acabei aqui pela lista de presenças falando equivocadamente o nome dos representantes da Prefeitura Municipal de Rio Grande que acompanham essa reunião pública. Então, ao secretário Anderson Castro Rodrigues e ao superintendente da Secretaria de Trânsito lá do Rio Grande, o Luciano Veiga Macedo. Então, secretário e superintendente, sejam muito bem-vindos a essa casa. Eu, de imediato, eu convido, se possível, o secretário Ponce para fazer uma abordagem histórica. Convido a V. Exª para que possa impulsionar esse debate a respeito das vans, uma vez que tem o conhecimento pleno. Pode ser aqui na tribuna. V. Exª tem o tempo que julgar necessário. Bom dia, vereador Plates, presidente dessa comissão. Nosso relator, Pablo Pacheco. Aos representantes do transporte escolar de Santa Maria, grandes trabalhadores do setor. O público que está nos assistindo, o público de casa, nossas boas-vindas, agradecimento ao grande colega, Major Anderson Castro Rodrigues, que hoje é o subintendente de mobilidade urbana e segurança de Rio Grande. Trabalhamos bastante tempo naquela região lá, com o nosso colega também da Polícia Rodoviária Estadual. Nós fizemos, mais objetivamente, a questão do transporte escolar, no contexto local, foi um dos sistemas atingidos mais profundamente pela questão da pandemia. Porque nós estamos aí já, hoje, fechando mais de 12 meses, fora de operação, onde, em março de 2020, eles já encerraram as suas atividades, logo que foi decretado o estado de pandemia, e aí a retirada, o fechamento das escolas, foi cessada a atividade de transporte escolar. São 12 meses que esse público ficou sem nenhuma atividade. E algumas atividades paralelas que eram desenvolvidas por algum dos operadores, que é da parte do transporte, e algumas voltadas ao turismo, também cessaram. Então, hoje, talvez, se tenha um grupo de trabalhadores, de prestadores de serviços que foi mais atingido, foi o transporte escolar. Isso é um reconhecimento público, até porque isso é visível, e isso, todas as ações e todos os acontecimentos nos levam a essa conclusão. Por óbvio que alguns enfrentamentos para alguns setores e algumas atividades, a gente consegue fazer, mais precisamente, dentro do executivo municipal. Como a gente faz aí, a questão táxi, a questão do próprio transporte coletivo. Algumas a gente tem pouco atingimento e pouca inserção, porque, assim como disse o vereador Paulo Pacheco, nós temos o transporte contratado, que presta serviço ao executivo, às escolas públicas. E nós temos o serviço privado, que nós temos pouca gerência, mas, mesmo assim, tivemos várias atividades. Atividades com banco de alimentos, distribuções de cestas básicas. E hoje, nós combinamos com uma proposta, que é essa proposta que o senhor fez, é um projeto de lei que eu fiz, nós criamos dentro do executivo, para que ele dê uma sobrevida, que eles possam dar uma respirada, principalmente no que tanja a substituição de frotas, de veículos à frota, neste período. A proposta, ela foi... O projeto de lei foi encaminhado, e realmente não passou lá no conselho, retornou o conselho, que fez um debate muito qualificado. Demorou um pouco, até porque o relator teve Covid, teve um tempo afastado, esse processo foi devolvido ontem para mim, onde eu mesmo pedi vistas, depois de ter discutido dentro do conselho, inclusive com a participação de representantes dos transportadores, que apresentaram as suas sugestões. fizemos determinadas alterações e acolhemos algumas sugestões dos conselheiros, e esse projeto provavelmente vai ser encaminhado amanhã mesmo, já está dirigindo à Câmara de Vereadores novamente para a avaliação. Ele consta no quê? Ele consta em criarmos um lapso de três anos, aumentando essa idade da frota para três anos, que nesses três anos a gente possa estabilizar o sistema e fazer uma recuperação técnica financeira de todo o setor, para que os operadores tenham capacidade de investimento na substituição desses veículos da frota. Depois desses três anos, ele retorna daí àquela idade original de lei, que seria os 15 anos. E regulamos aí a entrada na frota com 10 anos. Nós propomos a entrada com oito anos, e daí foi ajustado ali que ficaria 10 anos, porque o pedido seria 12 anos, mas como tem os lapsos de contrato que variam entre cinco e seis anos, então daria espaço e tempo suficiente para a execução desses contratos. Então retornaria aos 15 anos. Outra correção extremamente importante que nós fizemos dentro desse projeto de lei, é uma, digamos assim, uma falta de sintonia entre as vistorias existentes no Estado e as vistorias municipais, onde nós tínhamos duas datas variáveis, ou seja, o Estado semestralmente e o município até trimestralmente, então conforme a idade da frota. Ocorre que se o operador não estiver sincronizado com essas datas, ele poderia fazer até quatro vistorias durante o ano. Então o que nós fizemos foi sincronizar isso. Colocamos a vistoria semestral dentro dessas vistorias, daí ele consegue fazer apenas com uma vistoria atender as necessidades do Estado, assim como também as necessidades do município. Outra correção que nós fizemos, que merecia também uma atenção especial, é a questão da contagem de tempo do veículo dentro da frota. Então ele é contado por ano base e nós contamos por data de compra ou fabricação. Então a partir da data de emplacamento e da data de compra dele, aquisição, ele começa a contar o seu tempo e não mais por ano base de fabricação. Então são algumas melhorias que nós fizemos exatamente para aproveitar esse processo, a gente poder avançar e dar esse lapso de tempo para que eles tenham essa recuperação financeira desse trabalho durante esses três anos, consigam investir novamente na renovação de frotas e ajustar exatamente essas alterações que nós tínhamos em termos legislativos. Obviamente, isso nós discutimos bastante, que o nosso grande objetivo em tudo isso é prover realmente os operadores de transporte escolar dessa possibilidade de estabilizar o mercado, reinvestir e readequar a sua frota, mas sobretudo quanto à frota, a questão de segurança. Então isso foi bastante discutido, discutimos bastante, conversamos bastante, na verdade, conversamos bastante sobre isso, é algo que a gente não abriu mão de que ela se mantenha numa qualidade porque ela transporta crianças, então um público totalmente especial, diferenciado. Os nossos veículos Santa Maria têm uma qualidade, são reconhecidos por essa qualidade e exatamente nessa qualidade de transporte, na segurança do transporte, que a gente quer que ele continue nesse grau de excelência que tem. Eu acho que é razoavelmente isso sobre especificamente esse tema, presidente, e sobre esse projeto que está apresentando. Então, seguramente, ele retornou ontem para a Secretaria e seguramente, no máximo, amanhã ele está sendo encaminhado para os nossos termos normais a essa casa para a avaliação. Obrigado. Muito obrigado, secretário Orião Ponce, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Santa Maria. Eu convido para vir à tribuna dessa casa o secretário Anderson Rodrigues, secretário do município de Rio Grande. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Também, Vossa Excelência, tenho tempo que julgar necessário. Bom dia a todos. Primeiro, vou pedir escusas por não recordar o nome completo da bancada, mas já agradeço ao senhor presidente da comissão dizer que, como secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança do município do Rio Grande, é uma honra estar nessa casa legislativa. Nós temos lá, acredito, que a casa legislativa mais antiga do Estado. Hoje, nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores é o presidente Felipe Branco. Então, estamos... O que estamos fazendo em Santa Maria? Deve ser a pergunta. Na verdade, por conhecer o Tenente Ponce, hoje nosso secretário de Mobilidade aqui de Santa Maria, eu fiz um pedido especial a ele para vir conhecer as soluções que Santa Maria está fazendo na parte de trânsito e mobilidade. E, num segundo momento, que vai ter uma segunda visita minha aqui, conhecer o sistema de segurança municipal através da Guarda Municipal, que a gente deve retornar a Santa Maria entre o dia 7 e 8 de julho. porque o nosso prefeito Fábio Branco nos deu uma missão, uma missão árdua no município, que é enfrentar algumas questões que hoje a comunidade espera do secretariado e espera principalmente do executivo municipal. Em termos de mobilidade, já trazendo para o tema que hoje está sendo discutido aqui, eu acredito que todos os municípios do Brasil, em virtude da pandemia, não é, presidente? Estamos enfrentando uma queda acentuada de demanda. No transporte escolar, eu acredito que foi a perda maior ainda, porque as escolas, Ponce, elas estavam fechadas até poucos dias e agora voltaram ainda no sistema híbrido. e a maioria das crianças continua fazendo aulas online, eu acho que a grande maioria dos municípios está enfrentando isso e hoje o operador do transporte escolar, também no município do Rio Grande, ele está enfrentando severas dificuldades para se manter nesse período de pandemia que a gente espera, não é, presidente? Eu acho que num espaço mais curto possível que o Brasil supere esses fatores que envolvem a pandemia. Em relação ao transporte público do município do Rio Grande, hoje nós temos duas operadoras, duas permissionárias, nós estamos com permissão, a nossa licitação, ela ainda está no Tribunal de Contas para julgamento de recursos, que não aconteceu ainda. Então, hoje, duas empresas operam com 50% e lá, eu acredito que como aqui, Ponce, eu tenho acompanhado pela... eu tenho por hábito acompanhar muito as notícias dos municípios que são em tamanho e importância no estado, eu tenho acompanhado os resultados. Eu acredito que aqui também houve um impacto muito grande de mais de 70% de diminuição do transportado, nós temos hoje, não é, presidente? Eu tenho dito lá para os nossos vereadores, nós vamos ter que enfrentar alguns assuntos que para a comunidade são delicados, mas para quem opera o sistema tem que começar a discutir, que é Uber, Cabify, outros tipos de aplicativos que hoje estão interferindo de maneira direta no transporte coletivo. A própria comunidade vai ter que escolher o que ela quer, se ela quer uma tarifa com cobrador, sem cobrador, se ela quer... Então, eu digo, Ponce, nós temos uma missão árdua, que é fazer a comunidade enxergar tudo o que envolve o transporte coletivo, tudo o que envolve o fretamento, tudo o que envolve o transporte escolar, para que a gente possa, junto com os legislativos municipais, tomar as decisões mais acertadas. Então, eu agradeço o espaço, estamos à disposição lá no município do Rio Grande, com certeza nós vamos convidar o secretário Ponce para nos visitar lá também. Nós estamos começando uma caminhada, não tem seis meses ainda, assumi, sou major da reserva da brigada desde março, então, quando o prefeito me convidou, em março eu fui colocado à disposição e já pedi a reserva ali por uma decisão muito pessoal minha lá. Agradecer ao Luciano Macedo, nosso superintendente de Trânsito e Transporte, a quem tem mais de 20 anos no trânsito lá no município, que me acompanha nessa viagem de visita a alguns municípios. Então, agradeço, estamos à disposição e qualquer esclarecimento estamos à disposição, presidente. Muito obrigado, secretário Anderson Rodrigues de Rio Grande, é muito importante sua presença aqui, o debate sobre o trânsito, como a gente pode perceber, ele encontra esses desafios que vão além dos limites dos municípios, eles são muito comuns e é muito importante esse intercâmbio. Por favor, um próximo inscrito, o senhor Altemar Razeira. Vossa senhoria, vou colocar isso no tempo necessário, mas... Bom dia a todos os senhores presentes e aqui senhoras presentes. Eu, na condição de transportador escolar de Santa Maria, venho apoiando a classe intensivamente, dizer aos senhores que este projeto já tinha nascido há mais de quatro anos e ele nunca fluiu. Hoje nós temos tendo um apoio do secretário Ponce em fazer com que esse projeto aconteça do vereador Edmar Poço Bom e nós aqui queremos relatar que a nossa classe de transporte escolar é uma das mais atingidas hoje pelo fato de estarmos totalmente ou quase na totalidade parada. Nós estamos buscando, juntamente com esta casa, uma condição para que nós possamos suportar essa pandemia melhorando o nosso fluxo de caixa, porque hoje os carros que estão vencendo com 15 anos é praticamente impossível ser substituídos. Então, essas reuniões aconteceram em vários grupos com os transportes escolares, na qual eu participei da maioria delas e sempre nós tentando buscar uma solução até que começou essa tramitação, essa negociação com a Secretaria da Mobilidade Urbana. Então, nós fizemos um pedido primeiramente logo no início, nas primeiras reuniões, aonde nós almejaríamos passar os veículos para 20 anos de vida útil, o qual já foi contestado inicialmente. Posterior a isso, veio outras negociações apresentadas para nós na mobilidade de passar os veículos para mais três anos escalonados. Voltamos a se reunir, novamente conversamos neste projeto e nos apresentaram um projeto hoje nós apresentamos o projeto então de ceder da frota que está incluída hoje, que estava sendo incluído com 13 anos. Primeiramente nós a pedimos para entrar com 12 e sair com 18. Posterior veio uma réplica da nossa parte que o veículo então entrasse com 10 anos e saísse com 18. Da mesma forma que o poder está nos concedendo três anos, nós estamos também abrindo mão de três anos colocando veículos mais novos para fazer um equilíbrio na frota. Então a nossa proposta hoje na condição de transportador escolar é almejar os 18 anos de vida útil nos veículos e abrir mão na hora de colocá-los colocá-los eles com 10 anos. Então o veículo no momento que nós colocar ele com 10 anos ele teria uma vida útil de mais 8 anos em nossas mãos. a classe tem pautado bastante já está tendo um bom entendimento entre classe e secretaria então a pauta está exposta aí e nós transportadores estamos aguardando para que seja definido essa pauta e nós somos contrário na parte aonde temporário porque o transporte escolar ele não vai se recuperar com 3 anos e se isso acontecer aqui 3 anos os veículos vão somar 2005 2006 e 2007 todos esses veículos eles passam a ser inoperante imagina um empresário ter uma frota com vários veículos desse tamanho todos esses veículos não servem mais para trabalhar então a nossa proposta seria aumentar definitivamente para 18 anos os veículos e nós deixamos uma pauta aberta entrada entre 10 e 12 anos acho que na minha parte seria isso aí e estamos aí abertos para negociação a gente entende que o poder público está se esforçando para nos ajudar também e nós transportadores escolar nós estamos aqui na intenção é de poder se manter lembrando muito bem o que o secretário Ponço colocou para nós a segurança em primeiro lugar tá os nossos veículos Santa Maria é uma cidade privilegiada que nós não temos acidente nenhum aqui em Santa Maria eu como transportador escolar eu estou na área há 27 anos eu opero já no transporte escolar e graças ao bom Deus não temos nenhum nenhum acidente que tenha envolvido vítimas né pode ter algum aborramento alguma colisão mas não se sabe de vítimas aqui com o transporte escolar seria isso da minha parte obrigado obrigado senhor Altemar Razeira o próximo inscrito senhor Renan Menezes que aqui representa o Conselho Municipal de Transportes ele é vice-presidente do Conselho Municipal de Transportes tenha bondade para o uso da nossa tribuna primeiro lugar eu gostaria de dar o meu bom dia ao presidente da comissão ao senhor relator senhores secretários presentes também nestas reuniões ao secretário de Rio Grande que está nos agraciando com essa visita também muito importante demais vereadores vereadoras e ao público presente bem senhor presidente eu como membro do Conselho eu fui nomeado o relator a esse projeto que foi apresentado pelo executivo a respeito da regulamentação do transporte escolar eu tive afastado por um período aí que eu fui vítima da covid e agradeço por eu ter recebido essa outra oportunidade devida agradeço ao grande arquiteto por eu estar presente aqui que tem problema de diabetes e pressão graças a Deus superei tudo isso e sou muito grato mas senhor presidente como relator eu eu apresentei uma sugestão de que de que os veículos entrassem ingressassem na frota com 12 anos e fossem retirados com 18 por que senhor presidente porque hoje Santa Maria ela tem duas realidades existe existe o transporte escolar de vans e micros que trabalham dentro do perímetro urbano e existem também muitas empresas várias linhas eu acho que em torno de mais ou menos umas 30 linhas de transporte escolar que é feito no interior que nós andamos nas estradas não pavimentadas estradas de chão e estradas de difícil acesso aonde que eleva e muito muito mesmo o nosso custo do transporte então eu acho que dentro deste projeto havendo uma forma legal havendo dentro da legislação municipal estadual federal que houvesse essa no mínimo essa preocupação de distinguir os dois tipos de transporte o transporte rural que muitas vezes hoje é um dia por exemplo que nós vamos provavelmente estar sendo puxado por trator nós vamos atualizar uma frota modernizar uma frota mas vamos continuar rodando nas estradas que eram de 1947 onde passava carro de boi onde passava carroça as estradas permanecem as mesmas há uma manutenção mas eu entendo também que o município tem uma vasta extensão de vias que não são pavimentadas que requer um trabalho persistente quase que diário acredito que o secretário a partir de hoje com essa chuva com tudo que deu ele vai ficar incansável acredito que ele deva voltar onde ontem ele fez o reparo hoje vai ter que voltar novamente a gente entende toda essa parte e isso aí acaba nos encarecendo e muito o nosso transporte no interior então presidente eu agradeço muito a preocupação desta comissão e desta casa de nos dar oportunidade de vir expor e esclarecer pontos que às vezes os vereadores como propriamente citou o nosso vereador relator não tem uma frequência um conhecimento uma participação maior em alguns setores de transporte acaba se generalizando mas cada transporte tem a sua particularidade agradeço essa preocupação e dizer o que senhor presidente que o nosso setor no transporte escolar ele foi o mais afetado nós passamos vários e vários meses com zero de receita 100% parado e o que que acontece cada início de ano nós revisamos frotas nós colocamos pneus nós nos preparamos para o trabalho se troca veículo se investe e vários colegas fizeram isso como eu fiz todos fizemos para manter a segurança para manter a qualidade infelizmente acabamos criando despesas e trabalhamos 10 11 dias em março e acabamos não tendo mais receita muitos colegas estão devolvendo veículos o banco está tomando então é uma situação realmente insuportável e eu acho que nesse momento qualquer qualquer projeto qualquer medida que venha onerar elevar um custo ao transporte ele é totalmente incabível ele é totalmente inviável caso temos que renovar a frota caso temos que atualizar é o suicídio das empresas do transporte escolar como também está se vendo muitas e muitas empresas do transporte coletivo urbano do transporte municipal pedindo recuperação do judicial fechando as portas algo inédito que eu acredito que setores que estão no transporte jamais viram uma empresa de transporte coletivo e a falência pediu uma recuperação judicial porque o nosso setor o setor de transporte coletivo ele vem crescendo ele cresce automaticamente a população aumenta as cidades aumentam então a sua demanda de mercado por si só ela sozinha já acaba se evoluindo e acaba aumentando algo que do ano passado para cá é totalmente inimaginável que nós chegaríamos a esse ponto de ter empresa de transporte como é o caso de empresa de Santa Maria hoje uma empresa conceituada uma empresa de grande porte que está em recuperação judicial então senhor presidente isso é algo que muito nos preocupa então e eu peço que diante deste projeto que ele seja analisado que não tenha nenhuma oneração ao transporte escolar independente dele ser rural ou dele ser urbano também porque presidente o nosso pedido eu como relator no conselho do transporte eu defendi os 12 anos e os 18 até certo ponto legislei como dizem causa própria porque nós como transportador contratado da prefeitura o nosso contrato ele é de 5 anos e se nós tivermos que renovar uma forma atacada a 3 anos ele entrar com 10 12 13 sair com 15 ele se torna totalmente inviável no meio de um contrato tu vai ter que fazer um novo investimento pra saber se no ano que vem tu vai permanecer ou não porque o nosso contrato ele é até 60 meses mas podendo ser renovado anualmente então cria uma lacuna e te gera uma grande insegurança meu ônibus está vencendo agora no meio do ano eu tenho que renovar ele pra continuar o transporte no final do ano termina meu contrato tenho uma licitação eu vou ter que investir num veículo pra trabalhar mais 6 meses podendo eu não concluir o meu contrato eu não ser possuidor novamente do contrato pro próximo ano então eu acho necessário que se tenha no mínimo de 6 a 8 anos a idade da frota permanecendo do ingresso dela seja com 12 seja com 10 mas que ele permaneça de 6 a 8 anos no mínimo e questão de segurança eu acredito que as empresas de Santa Maria tem essa total preocupação porque eu iniciei o transporte escolar quando foi iniciado as escolas polos com o professor Pedro Aguirre e com sinceridade estou tentando lembrar que eu não lembro algum acidente que tenha ocorrido com danos pessoais do transporte escolar de Santa Maria então acho que essa preocupação a gente tem as empresas mantém essa manutenção de seus veículos tudo tem essa preocupação a prefeitura também sempre atuante com a sua fiscalização com seus lavos com suas vistorias encaminhada por por engenheiro próprio da prefeitura ou credenciado junto ao detran que atende toda a legislação todas as normas de segurança eu acho que quanto ao setor de segurança o transporte escolar tanto rural como urbano ele ele é bem atendido então o senhor presidente eu gostaria que que esta casa entendesse a nossa necessidade e caso o poder público o poder executivo entenda que deva manter em seu projeto uma proposta diferente da que eu apresentei como relator que essa casa aprecie com carinho que essa casa entenda a necessidade e que se for possível ela acrescente alguma emenda para que possamos atingir esse esse pedido que eu tenho certeza que é da maioria senhor presidente e eu digo assim qualquer investimento hoje qualquer qualquer fato que venha onerar as empresas pelos próximos cinco anos é totalmente inviável e vamos acabar extinguindo algumas empresas como já está tendo e tenho certeza que o secretário não quer isso o poder público não quer isso a câmara não quer isso então assim eu peço encarecidamente que se houver permite mais um tempinho para concluir senhor presidente para concluir que se ou que houvesse essa essa sensibilidade dos senhores que olhasse com carinho e havendo possibilidade dentro das normas dentro das regras dentro das leis sem querer prejudicar a categoria sem querer distinguir mas que alguma divergência alguma particularidade fosse estudada entre o transporte escolar urbano e o transporte escolar rural e também senhor presidente que algo que nos afeta bastante até certo ponto questão de quem elabora as planilhas e dos próprios colegas também que participam no momento de uma licitação a secretaria de educação apresenta uma planilha sempre quando há uma uma concorrência pública para o transporte escolar e essa planilha da prefeitura a gente vem discutindo algumas vezes aprendendo soluções ela é uma planilha que ela chega até certo ponto engessada nós reclamamos do valores e aí a resposta que nós temos é de que faça a sua planilha e apresente o seu preço ótimo a gente faz isso e apresenta só que quando sai o edital o valor sai estipulado fixo o valor determinado pela secretaria de educação é 10 mil reais por mês é 10 mil reais essa minha planilha é 15 e eu apresentar uma planilha de 10 mil e 1 real eu já estou desabilitado então não há possibilidade de tu apresentar o teu custo um pneu hoje no interior se eu rodar 20 mil quilômetros com ele eu tenho que erguer as mãos para o céu e conseguir recapar eu tenho transporte urbano também eu consigo rodar 70 mil 60 mil 80 mil e consigo muitas vezes recapar ele uma ou duas vezes então o que eu digo para os senhores é o seguinte o senhor imagina a troca de óleo hoje ela já vem para 20 mil 25 até 30 mil quilômetros o óleo de motor e nos automóveis particulares acho que hoje já dá 15 mil 10 mil o senhor imagina cada troca de óleo nos seus veículos o senhor trocar um jogo de pneu junto ou talvez até antes da troca de óleo quanto que te leva o custo se tu tem uma rodagem bastante expressiva durante o ano então esses são fatores que a gente pondera junto com a Secretaria de Educação inclusive houve até uma manifestação do secretário se prontificou em auxiliar a Secretaria de Educação o setor nós pedimos que essa planilha também cruze ao a Secretaria de Mobilidade Urbana para que seja analisada também pelo secretário e sua equipe que vem desempenhando um bom trabalho como eu comentei na reunião passada do conselho acho que Santa Maria está de parabéns a mobilidade o trânsito Santa Maria está sendo bem atendido tenho certeza disso a gente não está aqui também só para reclamar na secretária acho que é importante a população a comunidade reconhecer que diante de toda essa situação que o país e que o mundo está vivendo Santa Maria está se mantendo está conseguindo talvez não o quanto a gente desejasse mas como eu digo às vezes é melhor comer pouco que dormir com fome então senhor para finalizar a questão da planilha também então eu deixo a sugestão aos senhores vereadores que caso o projeto sendo entendido pelo executivo de que tenha que manter a forma que o secretário apresentou essa câmara analisasse conversasse discutisse com equipes nós temos um quadro técnico muito qualificado em Santa Maria que é a Universidade Federal buscasse um apoio questão de segurança se realmente a segurança afeta ou não afeta dentro dos veículos porque como eu citei são eu não consigo lembrar até estou tentando pensar novamente acidentes com lesões corporais de alunos tanto no interior quanto no perímetro urbano então eu acho que a segurança ela está sendo bem tratada pelas pelas empresas e também eu digo esse custo da segurança quem vai arcar vai ser a empresa quem vai ter que responder civil ou criminal vai ser nós e eu acredito que nós estamos transportando vidas e vidas não tem valor e nós temos essa preocupação em manter a nossa frota em dia manter a nossa frota revisada manter a nossa frota atualizada dentro de nossas condições eu vejo que não há um empresário no setor um proprietário de automóvel de qualquer veículo que não queira ter em suas mãos um veículo zero quilômetro ou de menor ano possível todos nós queremos isso se eu puder colocar carro zero eu quero ter carro zero por economia por segurança por tudo mais e como eu digo um ônibus hoje um veículo zero nós economizamos até água porque ele nem água no radiador consome então assim nós queremos nós como transportador acredito que todos nós queremos ter carro novo nós queremos ter carro zero mas pra isso senhor presidente nós temos que ter condições nós temos que ter remuneração e em termos de transporte escolar rural a nossa remuneração é muito baixa e a gente devido as dificuldades devido a situação a gente acaba cedendo como eu disse até por culpa nossa na hora de uma licitação um bate preço com o outro um baixa um pouco o outro baixa e a gente por precisar trabalhar acaba acaba aceitando esse serviço que hoje um motorista nosso um transportador nosso que trabalha ele tem uma remuneração média com encargos e tudo em torno de 4 mil reais e nós que temos toda a responsabilidade civil fiscal trabalhista todos temos uma remuneração de mil e quinhentos reais eu acho isso muito injusto e gostaria então senhor presidente de pedir mais uma vez encarecido ao senhor aos pares dessa casa que à medida que esse projeto entrar na casa chamasse o conselho do transporte chamasse os órgãos envolvidos e que realmente analisasse com muito carinho e com muita técnica com muito sentido de economia também para ver que isso acaba onerando e muito a todos nós então senhor presidente eu venho aqui falar em meu nome da empresa Santaura Transportes e também nosso presidente Rodrigo não pode estar presente também falo como vice-presidente do conselho municipal de trânsito e transportes então nossa sugestão permanece essa de que mantenhamos os 12 anos e que ele ingresse com 12 e permaneça até o 18 para que tu possa ter uma vida útil dentro do contrato que são um contrato de 60 meses esse veículo que ele possa trabalhar desde o ingresso ele conclua ao final do seu contrato tendo um ano a mais ainda caso você seja vencedor tu tem mais um ano para negociar a frota e que se houver entendimento senhores vereadores que deve entrar com 10 anos também a gente não vai ser tão intransigente dessa forma que não possa ser possível também senhor presidente senhor vereador senhores secretários muito obrigado pela oportunidade também não lembro de de independente de governo passados anteriores de nós sermos chamados aqui raseira demais colega posso dizer que nós sermos chamado quando de um projeto de lei que afete seja tão discutido e tão chamado como foi encaminhado pelo secretário com as entidades eu realmente não lembro parabenizo o secretário por isso apesar de nós não não concordarmos com com alguns itens mas eu acho que o senhor está dependendo da sua função e eu dependo da minha e o Renan o Ricardo o Pôncio é uma é uma situação diferente acho que cada um está ali para desempenhar o seu papel e cumprir a sua função e que todos cumpram bem mais uma vez muito obrigado a todos e desculpe se eu me estendi um pouco mais na fala senhor presidente muito obrigado o Renan Menezes vice-presidente do Conselho Municipal de Transportes senhoras e senhores aqui o que como eu disse no início da reunião essa comissão ela foi formada para tratado em especial da licitação do transporte público de Santa Maria no entanto são tantas tantas conexões e pelo desenho institucional que temos aqui nessa casa legislativa as comissões permanentes a comissão permanente que trataria do transporte coletivo é uma comissão de serviços de políticas públicas que trata de outras tantas coisas daí a necessidade de nós colocarmos neste primeiro semestre instituirmos uma comissão especial em que pudesse tratar na sua amplitude a partir daí a gente vai puxando um fio vai puxando o outro quando vem a gente já está com várias situações muito complexas de resolver nesse sentido nós fizemos um pedido de informação ao município para que nos mandasse aqui uma relação dos contratos ativos do município com empresas que realizam o transporte escolar nós recebemos esse pedido de informação respondido lá pela secretaria municipal de educação que há hoje pelo menos 20 contratos vigentes de nove diferentes empresas a partir daí nós vamos atrás de outras informações o que isso significa em número de trabalhadores quantos veículos quantos passageiros atinge colocando essa questão de diferenciar a necessidade de diferenciar o serviço de transporte escolar urbano rural e também o privado que é regulamentado que é regulado pelo município então o papel dessa comissão em impulsionar outras legislações relativas à mobilidade mesmo antes do relatório tem acontecido assim especificamente aqui pelo que o secretário Ponce nos traz a respeito dessa legislação que já está vindo e o objetivo é fazer com que essa comissão a partir do seu relatório consiga impulsionar outros tantos temas inclusive a própria reforma do conselho municipal de transportes para um conselho de mobilidade que possa ser mais amplo que possa discutir esses temas com a nossa comunidade a razão dessas reuniões públicas é justamente isso dar oportunidade para todas as pessoas que se interessam pelo tema de ter um lugar para discutir a Câmara de Vereadores é isso a Casa do Povo tem que estar aberta nós não podemos ficar encastelados sob pena de acontecer como em outros tempos já pode ter acontecido não digo nem que aconteceu que pode ter acontecido uma legislação vem para cá ela passa pela assessoria técnica da Procuradoria da assessoria técnica da Câmara chega numa comissão de Constituição e Justiça onde se analisa unicamente a constitucionalidade a legalidade a possibilidade daquele projeto tramitar e vai para uma comissão de políticas públicas que não necessariamente abre o debate para a comunidade então daí a importância que um tema como esse que nós já sabemos que está vindo de proporcionarmos eventual reunião pública semelhante para tratarmos especificamente dos termos dos projetos abrir espaço não só para os vereadores para a comunidade também para a apresentação de emendas então dito isso eu mantenho aberta se alguém tem interesse de fazer algumas considerações mas eu passo a palavra para o relator que está estabelecendo aí um critério de trabalho para apresentar esse relatório a gente está com o prazo até a princípio a comissão iria até julho mas nós vamos estender uma vez que ela está com os prazos suspensos que nós estamos aguardando alguns documentos eu tenho a reinscrição do Renan mas primeiro eu vou passar a palavra aqui para o relator pode ser? ou se quiser fazer aqui a manifestação no microfone da parte é mais para dar transparência para quem nos ouve pelas redes sociais e pela televisão para ouvir também a manifestação sim agradeço a presença do secretário para o secretário Gil Grande secretário Ponce muito obrigado pela sua presença muito obrigado Renan muito bem senhor presidente apenas para citar algo que acabei esquecendo durante o período da tribuna agradecer ao secretário que está se retirando muito obrigado secretário pela oportunidade pela discussão que o senhor tem nos exposto senhor presidente eu gostaria de salientar mais uma vez agora como vice-presidente do conselho de trânsito e transporte de Santa Maria que nós já havíamos solicitado em tempos anteriores de quando eu estava na presidência para que todo e qualquer tema relevante ao transporte coletivo urbano distrital trânsito de Santa Maria que antes dele ir a votação que ele seja repassado ao conselho municipal de trânsito e transporte que eu acho que a finalidade do conselho foi criado justamente para isso para amparar para ajudar na discussão para esclarecer para trazer fatos novos ao transporte coletivo urbano distrital a parte de trânsito todo porque o nosso conselho é composto por 17 entidades todas elas da mais honrada e qualificada conhecimento de trânsito e transporte pessoas realmente envolvidas ali toda a sociedade santamarense está presente o usuário o trabalhador a OAB a universidade a prefeitura os sindicatos então assim todos aqueles que nesse momento estão nos assistindo ele está representado no conselho do transporte ele vai ter oportunidade o que passar por ele vai ter o aval dele agora se o representante dele não atender as demandas necessidade aí é entre a categoria e o representante mas o conselho está ali e está bem representado peço senhor presidente que conste em ata então que toda e qualquer matéria que entre nesta casa ela seja remetida a um parecer do conselho municipal de trânsito e transporte muito obrigado senhor muito obrigado Renan Menezes agora vereador relator Pablo Pacheco bom primeiramente agradecer as manifestações de todos que que vieram para contribuir com esse nosso relatório muito importante a gente entender as particularidades e hoje foi trazido principalmente a questão da viabilidade da manutenção dos veículos circulando nas frotas das empresas e consequentemente atendendo a população particularmente como havia remetido a gente tem que entender toda essa questão dos custos a gente colocar o poder público colocar exigências para para as empresas muitas vezes vai onerar ou o poder público que no caso somos nós mesmo que pagamos os impostos ou vai onerar quem contrata o serviço de forma privada então sempre tem que ter o bom senso um dado muito importante que foi trazido e que inclusive não foi rebatido acredito também eu como cidadão santamariense não tenho na memória algum tipo de acidente com gravidade ou que tenha trazido alguma vítima tenha ficado ferida essa questão da renovação dos ônibus é algo que tem que ser discutido principalmente com as empresas existem as particularidades dos contratos firmados com o poder público em relação a renovação que é ano a ano e se tiver que fazer um investimento no meio do contrato não se tem a garantia da renovação do mesmo bem como ele pode estar sendo aprestado solicitado se tivesse sido exigido no início da licitação seria uma outra questão mas também já interferiria no andamento das empresas no andamento do mercado no andamento do transporte outra sugestão senhor presidente que fica importante nesse relatório é fazer um estudo aproveitar que a prefeitura já tem uma expertise de anos e possui dentro do seu quadro ou caso não possua também firmar parceria com as universidades nós temos cursos de engenharia civil tem engenharia de materiais também na UFN existem vários tipos de estudos em relação ao desgaste e manutenção de materiais um exemplo que o senhor Renan trouxe é a questão dos pneus na área urbana e na rural a planilha ela realmente é muito engessada na composição de custos que ela nivela o mesmo tipo de transporte na parte urbana e na rural a depreciação ela é totalmente diferente a gente não precisa ter uma van ou um ônibus escolar para saber disso então fica também uma sugestão de fazer o estudo e o acompanhamento através das empresas nas rodagens acompanhar as trocas você colocar como voluntário alguma empresa que faça a troca de pneus e que você faça o acompanhamento pelo próprio fiscal do contrato com o aval e o conhecimento de alguém técnico algum engenheiro algum técnico da área acredito que vai contribuir e trazer uma segurança jurídica senhor presidente porque muitas vezes essas planilhas e essas exigências de edital você vem através da insegurança do próprio servidor ao abrir o termo de referência e ele não possui a capacidade e a gente tem o total compreensão dessa insegurança dele eu não vou assinar algo que eu não tenho conhecimento ou vou pegar embasamentos dos tribunais ou de algum outro tipo que muitas vezes podem estar defasados e não condizem com a realidade local então fica essa sugestão também através do relatório foi muito importante inclusive agora a gente vai ficar vigilante na questão da legislação que está por vir nessa casa vocês podem ter certeza que qualquer tipo de regulamentação e qualquer tipo de legislação que venha passar por essa casa será sempre que possível aberto o debate se tiver tempo hábil poderemos tentar reuniões ou audiências públicas é importante que a gente todo esse tipo de discussão passe né senhor presidente inclusive um exemplo foi o aumento do a tentativa de aumento do próprio tarifa do transporte coletivo que são discussões que infelizmente o poder executivo passa por aqui nas reuniões da comissão transporte público e a gente fica sabendo sempre através da imprensa são discussões que a população não estão sendo ouvidas muitas vezes em discussões em audiências conseguimos chegar em soluções e infelizmente muitas vezes o poder executivo está fazendo algo sem a discussão de todos então podem ter certeza que enquanto casa legislativa casa do povo nós manteremos o espaço aberto a discussão manteremos os gabinetes abertos quando chegar a a legislação enviada pelo poder executivo o projeto de lei para a apresentação de emendas para entender as demandas de uma maneira mais próxima fica à disposição tem certeza o gabinete do vereador Blatt também então concluindo senhor presidente é uma realidade diferente são formas de trabalho diferentes dos demais que já tiveram até aqui e que precisam ser ouvidos precisam trazer dados principalmente não adianta o poder executivo fazer cobranças e não justificar essas cobranças por que que tem que ser 15 não pode ser 18 anos por que tem que ser 10 por que tem que ser 12 enfim e aí volta a uma questão particular não é questão do relator é questão do vereador o Pablo Pacheco eu entendo que o poder público ele tem que interferir o menor da menor forma possível dentro das empresas dentro da iniciativa privada até ela tem a prerrogativa de fazer exigências dentro do princípio da razoabilidade nos contratos públicos mas dentro do transporte privado acredito que ela tem que interferir o menor possível quem tem que decidir ou não é o usuário é por isso que a gente fala no final sempre quem vai decidir é o usuário vocês dependem dos usuários sendo a verba destinada pelo poder público ou diretamente pelo indivíduo seria isso senhor presidente não tem mais considerações e aguardamos demais informações para colocarmos dentro do relatório perfeito obrigado vereador Pablo Pacheco não havendo mais nada a tratar nós encerramos mais essa comissão tem uma reinscrição senhor Razeira tem a bondade por favor fazer o uso da palavra obrigado novamente pelo espaço que me conceder senhor presidente eu quero trazer a esta mesa que a possibilidade de entrar em contato com a secretaria de educação para que essa planilha que está sendo elaborada para o transporte escolar que ela fosse elaborada juntamente pela secretaria de mobilidade urbana a qual já difere a planilha do coletivo urbano dos táxis da coleta do lixo porque só para nível de exemplo aconteceu uma licitação agora a menos de acho que uns 60 90 dias aonde a secretaria de mobilidade urbana desculpa a secretaria de educação colocou uma planilha abaixo dos custos que estava sendo executado ou seja ela travou um valor é x para poder ganhar a licitação e ninguém mais entrei com recurso eles indeferiram o meu recurso apelei para o judiciário com o mandato e o mandato foi acolhido então hoje todos os transportadores que estão executando o transporte ainda é devido a este mandato que tem que foi acolhido nós precisamos que essas planilhas sejam revistas como o Renan falou não é possível que um transportador escolar entre com o veículo com a mão de obra assume toda a parte cível e criminal e seja remunerado menos com o colaborador ou motorista é impossível você ter um ônibus hoje e trabalhar um lucro de 1.500 2.000 reais eu não sei que cálculo é esse eu acredito que é impossível trabalhar dessa forma então eu gostaria de deixar esse pedido para a mesa que nos ajudassem para que mudassem essa teoria dessas planilhas que eu tenho certeza que não é eu não estou falando por mim todos os transportadores fazem a sua cotação quando nós vamos para a licitação os valores que são abertos são totalmente diferentes e tem um preço máximo ninguém pode botar um real a mais porque você está desclassificado como o próprio Renan falou então deixa de ser uma licitação já vem um preço fechado onde nós somos obrigados a trabalhar dessa forma e nós temos a necessidade de trabalhar porque as nossas empresas já estão numa situação difícil se nós parar nós vamos quebrar fechar as portas como algumas já fecharam e referente novamente a idade dos carros a gente entende que tem uma contrariedade do secretário e a gente também entende o porque ele faz isso mas nós na segurança os nossos carros hoje não são vistoriados de uma forma assim vulgar os nossos carros passam hoje por uma vistoria de um órgão fiscalizador que é que ele é aferido pelo Inmetro então o carro vai lá se o carro tiver qualquer incoerência ele não vai ser aprovado hoje o carro passa pelo enrolo a empresa tem que ser estabelecida antigamente as vistorias eram dadas pelo mecânico o mecânico dava uma volta em roda do carro e assinava não desmerecendo o que ele fazia mas eu digo que as vistorias são bem mais criteriosas levou o carro lá o carro está com algum problema aquele carro vai rodar e este carro vai ter que o que foi apresentado na vistoria ou a pessoa faz a vistoria de acordo ou este carro não tem vistoria então a idade de 15 para 18 anos eu acredito que não mude eu acredito que venha a somar e na particularidade nós transportadores estamos cedendo seja um ano ou dois anos da forma que essa casa entender para entrar os veículos então passando de 12 para 18 ou de 10 para 18 e não de 13 para 15 porque na última renovação da lei os veículos eram 10 anos para 15 e aí entrou uma lei que foi 13 para 15 quer dizer aumentou a entrada dos carros e manteve a saída esses dois anos aí eu não entendo mas eu como empresário eu não consigo ir comprar um veículo almejado esse carro trabalhar dois anos na frota eu nem terminei de pagar esse carro e esse carro ele teve morte súbita ele não serve mais para a empresa então baseado pegamos um carro lá com 10 anos que se a empresa cuidou um carro com 10 anos ou 12 anos ele tem que ser um carro semi novo se ele for bem conservado com manutenção ele está em condições e a partir dali nós ter então uma vida útil de 6 anos atingindo os 18 anos 8 anos ou 6 anos atingindo os 18 anos de vida útil obrigado muito obrigado senhor Razeira eu desejar acolho a sua sugestão eu vou pedir aqui para a secretaria da comissão para nós encaminharmos um pedido de informação não só com os termos de referência com os editais a forma de cálculo e a justificativa de porque que isso está sendo feito pela secretaria de educação e se há eu não sei se há alguma interação com a secretaria de mobilidade mas é importante nós sabermos aí a forma de estabelecimento desse termo de referência então desejar eu acolho esse seu pedido nós vamos fazer esse pedido pela comissão pedido de informação pela comissão ao executivo municipal agora sim não havendo mais nada a tratar declaro encerrada mais essa reunião pública da comissão especial do transporte muito obrigado a todos e todas 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 a todos e todas